Que este Natal seja uma manifestação de amor e confraternização entre as famílias e os povos. E o Ano Novo, uma saudação à prosperidade e à realização dos nossos melhores projetos pessoais e profissionais. Que todos tenham um Natal de muita alegria e paz. E um Ano Novo de plenas realizações. São os votos do Prefeito André Dourado e Família. Legenda Adriana Zanotto